Pessoal, o seguinte, comprei 30 Cortex aqui pra vocês, então os próximos 30 vídeos vai ter sorteio de uma Cortex todo vídeo, beleza? E cada vídeo vai ter uma hashtag que vai estar aparecendo na tela aí pra você estar participando, só colocar a hashtag aí que tá aparecendo na tela pra participar nos comentários, beleza? Top demais, cara, é uma USP muito bonita, são 30 delas aí e alguns vídeos ainda vão ter sorteio extras, gift cards também, além das Cortex. Então, boa sorte a todos aí nesse sorteio totalmente gratuito de vídeo, fora os diários, semanais e o top depósito e os brindes do código C4 no csgo.net. É isso. Você aí gosta de apostar no csgo.net, mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo, não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o quê? Formulário na descrição e também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Tá vendo essa luva? Você já pensou em ganhar ela com apenas R$0.09 aí, cara? Agora isso é possível, cara. Venha já e participe dos prêmios do pandão. Um sistema de concurso de sorte que temos aí, que está acontecendo agora, onde você pode ganhar luvas, facas, dezenas de skins, gift cards, do csgo.net, picks, mouse, teclado, placa de vídeo e muitas outras coisas que faremos aí com o tempo. Tudo por centavos de investimento, cara. Só depende da sua sorte, cara. E tudo é feito ao vivo. Então, cara, se você é aquela pessoa que gosta de arriscar sua sorte gastando bem pouquinho, clica aí no primeiro link do documentário fixado pra participar. Falei, pessoal. Seguinte, tô aqui na conta do Luiz. Ele ganhou os 5 dolinhos aí do evento aí que eu fiz de graça pra ganhar os 7 dolinhos, né? 5 mais bônus. E ele pediu pra mim apostar na conta dele aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou apostar. Se eu ripar, eu dou um brinde de 7 dólares pra ele referente ao depósito. E se não, é só o brinde normal mesmo. A gente vai tentar tirar o profit aqui. Pode voar no tudo ou nada, hein, Luiz. Bora lá. Bora lá, mano. Luiz falou que ele vai almoçar. Ele vai almoçar. Ele parece que ele não vai querer falar alguma coisa assim. Mas fica vibrando aí, Luiz. Vamos ver se sua conta é exigada também igual do todão. Olha, já passou sempre agora, ó. Eu sempre esqueço dessas caixas grátis aí. Não pode esquecer, não. Esse aqui dá um soldinho massa. Ah, tem um desconto de 10% em caixa. Até um dólar. Tem aqui? Bônus? 10%? Não, é desconto de 10%. Tem não. Senão apareceria aqui. Ué, clica numa caixa de um dólar. Acho que você deve ter perdido. Não, tem que ser abaixo de um dólar. Ah, tem isso. Isso aí. Queima um pouquinho de azar então numa caixa de um dólar. E aí Você vai ter perdido. Tem a semanal Não, eu não curto essa caixa É muito legal a Lernal Meuspec Explodiu de ouvir todo mundo Warbid Não sei Um ruim 14 Podia ter vindo essa daqui Olha isso daqui Na moral Ok, tem mais skin aqui Ah, tá aqui veio uma coisa Vou vender tudo Vai criar uma negativa de um dólar Ué, já tá foi Foi o seguinte pessoal Eu li aqui uma skin de cinco dólar Uma casinha dessa E bora lá Na loucura mesmo De primeira Já era Beleza, agora o que a gente vai fazer Cara, já tamo no profit Vou gastar só mais noventa centavos Aqui no upgrade Olha, eu acho que é de dois dólares Não, acho que tem uma skin de um dólar O que que você não tem, Luiz? Tem alp? Hum, não Certo Vou gastar esses noventa e cinco centavos aqui Mas já dá pra ver que não tá o dão da vida Então Né O certo seria essa daqui não dá bom Esse nó de um dólar não vem Que é pra queimar a rede E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal